E só de imaginar que eu investi em todo o meu amor E me dói só de peçar e só de lembrar Que eu me privei de provar amor os melhores que eu sei Que raiva que dá, queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer E mais tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender Você, e você é alguém, e uma beca que nem uma boca merece provar E você nunca soube o que amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra me lembrar Você nunca soube o que amar Eu sei vai querer Olha aqui só de imaginar que eu investi em todo o meu amor E me dói só de pensar E só de lembrar que eu me privi de provar amor os melhores que eu sei E aí, que raiva que dá Eu queria poder voltar no tempo e evitar te conhecer E mais tudo bem a sua atitude serviu pra eu aprender E você é alguém, 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 alguém E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer E você nunca soube o que amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida E só pra te lembrar E você nunca soube o que amar 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 E você nunca soube o que amar